Deputada Verzinha, a tua questão é a intervenção e plenária relaciona a cargo chefia Sira, o seu ministério Sira, nebe batuí, formação e abale no Jakarta, Indonésia. Representante povo, não explique, tui rolos foi a capacitação a funcionário Sira, lá os bafale cargo chefia Sira, a nessa diretor no chefe de departamento Sira, dependendo de Rassour e Abale no Jakarta, o em Irânia nos visita a Indonésia. Tamba turi Verzinha, cargo chefia Sira, e a uma capacidade. A Itaçouru é uma barra que teve, diretor Sira, chefe de departamento Sira, e a Abale, e a Indonésia, barra que teve, o treinamento, nem quando fim do ano, incluído o Parlamento Nacional. Também não é que a ULATIN saia o que acontece no Estado. Se a cara que for a capacitação, que for treinamento, para a Itaíne funcionário Sira, talvez estabelecimam. O funcionário Sira foi em Tama, Sira ainda precisa aprender. Agora, não é cargo chefia Sira, diretor, e Sira, não é uma barra que teve, não é uma barra que teve, não é uma barra que teve, não é uma barra que teve. Isso é a experiência, isso é a capacidade de valor. A Tama preocupação na Secretaria do Estado de Comunicação Social, Mereice Juvenal dos Reis, a cara a Teten. Apoio e opinião representante povo, Também ia atingir em Rua, Rua Nulo, que vai rocer a mudança para o processo do Ministério Sira, a Rua que formando ter formação e a Estranzeira. A gente tem que fazer o orçamento da formação, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, mas a gente tem que fazer a formação dos jornalistas, então a gente tem que fazer 90% da formação, em Rua e Rai Lara, e a gente tem que fazer a formação, em Rua e Rai Lua, também nação, e a Rua, a gente tem que fazer a formação, a capacidade para a formação de Rai Lara, e se a gente tem que fazer a formação, espera que a gente continue a ser selo. Antes, no Parlamento Nacional, mostrou os orçamentos do Estado de Rua, Rua Nulo, pedido viajar em Rússia e Governo. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.